Primeiro passo para escolher as substâncias mais lucrativas. O primeiro passo é você postar conteúdos que identifique isso no seu cliente. Como assim? Você vai começar a colocar informações nas suas mídias sociais profissionais e vai identificar com o que o seu cliente mais se preocupa. Esse é o primeiro passo. Como que você faz isso? Necessariamente precisa ser um vídeo? Não. Pode ser uma caixa de perguntas, pode ser um sorteio, algo que você chame a atenção do seu cliente e faça com que ela te dê a resposta. Fala assim, eu me interesso mais por procedimentos de gordura localizada, mais por toxina botulínica e coisas do tipo. Assim você consegue identificar o que eles precisam e com isso trabalhar nessa direção. Aí você vai reconhecer entre os produtos que a pessoa, entre os procedimentos que a pessoa tem interesse ou então que imagina que seja a solução para o problema dela, aí você vai identificar as substâncias que mais vão falar com o seu cliente.